Encontrava-se já numa sucata e preparada para ser enviada para Lisboa a peça escultórica em bronze de 1,75m da altura, com cerca de 60kg, que foi roubada na passada semana do Largo da Achada, na Camacha, o monumento a sinal onde se jogou futebol pela primeira vez em Portugal em 1875. A peça histórica foi retirada do local à força por um morador da freguesia. Deixa-me mais triste é ser uma pessoa natural da Camacha, filho de Camachéreo, fazer uma coisa destas a um monumento. Se fosse um árabe ou se fosse uma pessoa que não fosse portuguesa, eu ainda entenderei agora um Camachéreo, fazer tamanha barbaridade a um monumento que é um símbolo da Camacha. Depois do roubo, o indivíduo vendeu a peça a uma sucata na freguesia vizinha do Caniço, onde foi espalmada e preparada para a sua fundição em Lisboa. A Brigada de Investigação Criminal da PSP evitou a tempo que o plano se concretizasse e recuperou a peça escultórica. O pequeno monumento será agora alvo de uma requalificação. Dar uma lavagem de cara ao próprio monumento em si, limpar aquelas letras que estão lá no muro, fazer um enquadramento deste monumento novamente lá no local, mas de uma outra... Revitalizar aquela... Revitalizar aquele espaço, porque eu acho que agora que isto aconteceu, e já tínhamos um projeto em 2015, no início de 2015, para a requalificação daquele espaço, voltar a ter este monumento lá, mas com outra dinâmica. Recuperada a peça escultórica que simboliza e assinal onde pela primeira vez se jogou futebol em Portugal através dos ingleses que chegavam à ilha nos navios mercantes. Obrigada. 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 Obrigada.